Oi gente, tudo bem com vocês? Câncer. Vamos para um direcionamento quinzenal, tá? Lembrando que é uma leitura geral, atemporal, intuitiva, se não fizer sentido para você, solta para o universo ou procura o seu ascendente, Vênus, Júpiter, pois essa leitura é válida para sol e ascendente em câncer, tá bom? Pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de câncer, que eu possa levar uma palavra de fé, conforto, direcionamento, amor e esperança. Câncer. Arcanjo Raguel, Ordem Divina Tudo é como deve ser agora, olhe bem além da ilusão e veja a ordem subjacente. É hora de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que as coisas, o universo se desenrola como deveria. Nada está errado, tudo está certo, tudo no lugar certo, acontecendo na hora certa e o meu batom manchado. Então, entenda, procure ver o que tem por trás daquilo, tá? Está nas entrelinhas dos fatos, dos acontecimentos, das conversas. Essa carta me lembra muito a carta da justiça, porque ela traz numa mão a balança da justiça e na outra ela está apontando o dedo. Porém, ela não está te julgando. Quem é que te julga? É a sua consciência. Por isso que fala, olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Talvez você olhe, mas não veja. É aquilo que diz na passagem, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Linda mensagem, hein? Linda. Vamos, então, tarô. Espiritualidade, esclarecendo para câncer o porquê da ordem divina. O que deve ser visto, além da ilusão? Rainha de ouros. Seis de paus. Mais uma e o desafio. Mais uma aqui. Desafio. Eu tenho aqui, rainha de ouros, seis de paus, seis de copas e sete de copas. Primeira coisa, eu já tenho um recado aqui, número 66. O seis é um número que fala muito de equilíbrio. O seis é a carta do dar e receber na medida certa. É a carta do compartilhar. E ele é, né? A metade de doze. Então, o que tá me dizendo aqui da ordem divina de enxergar além da ilusão é que o dinheiro, o materialismo, o reconhecimento, a fama, tá? Tudo isso acaba e vira saudade, vira nostalgia. Por isso, tome cuidado com os seus sonhos, os seus projetos. Não viva uma utopia, câncer, tá? E procure aí o significado do número 66. Não viva do passado. Não se prenda ao materialismo. Não se prenda à fama, ao reconhecimento, ao sucesso. Porque tudo isso passa. O seis de copas é a carta da nostalgia, das lembranças. E talvez você sonhou tanto em se estabilizar, se projetar, se... Como que eu posso dizer? Você buscou tanto a matéria, o sucesso, o dinheiro, o trabalho, o reconhecimento, que deixou, às vezes, algo passar. E tem hora que o que passou, passou, não volta mais, tá bom? Rainha de Ouros. O que essa Rainha de Ouros tá me dizendo? Rainha de Ouros, dez de paus. Você realmente trabalhou muito, buscou muito, só que está exausto. Tá num ponto que está falando assim, chega, eu não aguento mais, eu vou mudar. Vou buscar outra coisa. É uma finalização aqui pra você. E é uma finalização em termos de dinheiro, tá? Talvez, vamos supor, você aposentou, mas você continuou trabalhando. Ah, eu era o porteiro da firma e a minha aposentadoria era baixa e eu preciso deixar minha casa reformada e as pessoas gostam muito do meu trabalho, confiam em mim porque eu sou um vigia de qualidade, eu sou confiante. E aí, aquela, né, aquele orgulhinho ali crescendo, 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 só que chega uma hora que não dá mais, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai cansando. Eu vejo essa finalização. Olha aí, Rainha de Copas. Seis de Copas. Valete de Espandas. Sete de Copas. Eu vou precisar clarificar mais essa leitura. Mais uma. Cavaleiro de Copas. Tô falando com pessoas. São pessoas. É um grupo aqui. Duas mulheres, um jovem e o cavaleiro. Bom, então vamos lá. Essa sua exaustão foi pra suprir necessidades, manter, vamos dizer assim, uma pessoa. Essa rainha de ouros foi mantida por você. Pode ser aí uma esposa que não tinha condições de trabalhar fora e você foi obrigado a sustentar o lar sozinho. Hoje em dia é difícil a gente ver isso. A gente vê o homem e a mulher trabalhando. Mas há casos, tá? Você é exausto de ser o único mantenedor, o único provedor, tá? Porém, através desse sucesso, do seu reconhecimento, do seu emprego, do seu valor. Por favor, você deixa outra pessoa também estabilizada emocionalmente. Eu estou falando aqui com um casal estável. Tanto financeiramente, independente de ser duas rainhas, tá gente? Independente da energia, é um casal reconhecido, de sucesso, de visibilidade, onde há muito esforço. É um casal que batalha muito, vamos dizer assim, para, batalhou muito, para chegar nessa estabilidade financeira e nessa estabilidade emocional, tá? Porém, nos próximos 15 dias, o que se apresenta aqui? Uma notícia sobre um jovem, independente de ser parentesco ou não, chega uma notícia de um jovem imaturo, inconsequente, do passado. Esse jovem tem a ver com o passado dessa pessoa de câncer, tá? Um passado em que talvez ele tivesse sonhado e não deu certo, ou ele estava envolvido nesse sonho, nessa nostalgia, mas é uma notícia que chega aí para esse casal. Mas não vai chegar rápido a notícia, porque o cavaleiro de copas, ele vem devagar, tá? Mas a notícia chega. Pode ser alguém chegando de viagem. Pode ser ele trazendo a notícia desse jovem. Olha, o fulano, o seu sobrinho vai voltar, vem ficar na sua casa, algo do tipo, gente. Eu vejo aqui esse casal, um casal que está estabilizado, tanto financeiramente como emocionalmente, um casal de visibilidade, um casal de muito sucesso, tá? Mas algo aí está exaurindo, cansaço. Eles trabalharam muito, eles estão muito cansados. E agora chega essa notícia sobre esse valete de espadas. Pode ser uma notícia do passado de algum desses dois casais, do casal. Já falei, independente da energia feminina ou masculina. Pode ser a notícia referente ao passado de quando ele era jovem, imaturo, consequente, tá? Pode ter tido aí um namoro, um noivado, alguma coisa. E ficou ali, né? Ficou, ficou, ficou. E agora chega essa notícia sobre esse jovem. Ai, pode ser um filho fora do casamento, uma filha fora do casamento, porque ele está trocando flores aqui, pode ser mulher. Pode, como não? Ou pode ser a notícia de algo que ele fez, que agiu imaturamente e que agora é descoberto e vai, a verdade vai aparecer. Olha aqui. Oito de espadas é sofrimento. Nove de espadas é sofrimento. A justiça vai acontecer por justiça divina. A justiça vai ser feita de um lado ou de outro. Essa leitura está direcionada, essa leitura não está para qualquer um, tá bom, gente? Eu não tenho arcano maiores, mas eu tenho um caso, eu tenho pessoas aqui. Então, eu vejo aqui um casal de muita visibilidade, né? Até de dinheiro, emocionalmente, aparentemente emocionalmente equilibrado. Mas, essa finalização, essa exaustão, chega no fim. Por quê? Porque o cavaleiro traz a notícia sobre o passado, porque essa carta aqui me fala de passado. Esse cavaleiro vai trazer a notícia desse passado de um dos dois, onde houve uma atitude muito imatura, muito inconsequente, muito volúvel, tá? Que era um sonho, um amor do passado, algo que ele queria muito, a coisa vai aparecer. Por isso, veio a ordem divina e veio a justiça no fundo do deck. Tudo é como deve ser agora. Olha além da ilusão e veja a ordem subjacente. Tá na hora de aparecer a verdade. É isso, tá bom? Vamos ver aqui que palavra temos para câncer. Liberdade É aquilo que eu falei. É uma verdade que será revelada. Liberte-se de tudo aquilo que não te faz bem. E quanto às lágrimas, elas purificam o espírito e curam as feridas da alma. Ok, câncer? É o que eu tenho para vocês. Eu desejo graça e paz, gratidão, muita maturidade ao ouvir isso, porque essa leitura está direcionada. Se não fizer sentido para você, não precisa insultar, não precisa colocar comentários ofensivos. Simplesmente, passa a régua, tá bom? A gente se vê a semana que vem. A gente se vê a semana que vem.